Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamila Eneider e estamos aqui para fazer mais um exercício de realismo. Só que esse exercício que eu vou passar para vocês vai ser um pouquinho mais complexo do que os exercícios anteriores. E se você é novo por aqui, tem vontade de aprender, gosta de arte, de realismo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. E se você quer realmente aprender mesmo, tá? Eu recomendo você assistir os primeiros vídeos lá do canal, que eu vou deixar aqui nos cards para você acessar, onde eu ensino desde o início, explicando sobre os elementos do realismo, que compõem o realismo, para você entender o básico. Porque você entendendo o básico, você consegue dominar isso e ir avançando no desenho também, tá, pessoal? Aproveita essa oportunidade aí, são aulas gratuitas, tá? E, inclusive, também tem o curso que eu sou afiliada do professor Reginaldo, que você pode se profissionalizar aí, aplicando vários tipos de técnica de realismo, tá? Tem certificado, tem suporte com ele também, tá? Então, eu vou deixar tudo na descrição, no primeiro comentário, para você acessar e dar uma olhadinha, tá bom? Mas agora, vamos voltar aqui para o nosso exercício, galera, que vai ser essa corda, né? Com esse nó aqui, que tem vários ângulos, né? Vários elementos do realismo. E é uma corda texturizada. Você percebe que essa corda, ela tem o elemento profundidade, sombra, luz, né? Que seria o brilho, o volume, né? Você vê através das linhas que forma, essa textura que forma na corda. E o contraste também aqui, o contraste bem forte de preto, né? De profundidade que tem aqui na corda, tá? E a gente vai estar fazendo, eu vou estar deixando essa imagem aí para você fazer download aí na descrição, tá? É só você clicar e fazer o download, imprimir. O método de esboço é livre para você fazer, tá? Você que escolhe do jeito que for melhor para você. Eu sempre recomendo fazer com a mesa de luz, né? Para sair um traço bem bonitinho, bem certinho. Mas você é livre para você fazer da forma que você quiser. Porque o que vai importar aqui no desenho vai ser a sombra, a luz, o volume, a profundidade, tá? Os materiais que eu acredito que eu vou estar utilizando aqui vai ser um lápis 2B da Faber-Castell, um pincel, um esfuminho, uma caneta borracha da Mono Zero e uma lapiseira 07 com grafite 4B da Pentel. Se você não tiver essa lapiseira ou com grafite aí da Pentel 4B, você pode estar utilizando um lápis 4B ou 6B, que é bem escuro, tá? Aponta bem a ponta dele aí, deixa bem fininho, bem enxofradinho, tá? Para a gente fazer e ter melhor precisão no trabalho. Beleza, galera? Então, vamos para o exercício. Bom, galera, eu vou começar com o lápis 2B aqui, porque aqui a gente observa que tem uma tonalidade bem clarinha, né? Aqui no início aqui da corda. Então, a gente vai fazer aqui com o lápis 2B, a mão bem leve, tá? É só um pequeno sombreamento aí. Repare bem, tá? Se a folha tá na posição certa, porque a primeira vez que eu peguei eu fiz na posição errada e ficou um pouco diferente, tá? Às vezes a gente tem que confunde. O papel que eu estou utilizando é um papel sulfite mesmo, normal, tá? Sempre treine com papel sulfite, galera. Não tem necessidade de usar um papel de desenho e ficar gastando, né? A não ser que você queira se adaptar aí ao papel de desenho. Aí você pode estar experimentando, né? Mas quando você ainda está numa noção básica, tem dificuldade ainda de praticar realismo, usa o papel sulfite. É um pouquinho mais difícil? É. Mas é necessário, tá? Para você absorver o conhecimento, dominar o material que você tem, sem ficar aí gastando folhas de desenho profissional. Aí depois que você estiver, né, já mais avançado, aí você pode estar utilizando uma folha de desenho para testar seu conhecimento aí. E galera, percebe que eu comecei esse sombreamento puxando? Estou acompanhando a linhagem ali da textura, tá? Aqui não tem... Aqui está bem apagado, mas não tem problema. Aqui acho que eu meio que improvisei aqui. Até porque é um exercício que também exerce a criatividade, tá? Você não tem que fazer igual, tá? O objetivo aqui não é fazer igual. Então, você vê que a mão bem leve, ó. Eu vou puxando esse sombreamento, tá? Agora, bem aqui no cantinho, ó. Preste atenção que eu estou fazendo. Eu vou reforçar um sombreamento mais forte aqui para dar uma sensação de profundidade. Sempre indo na direção do sombreamento, tá? O que seria essa direção do sombreamento? É a textura ali do sombreamento, né? Você vê que é uma textura em vertical, tá? Beleza, vamos ir aqui para o segundo. O segundo já tem mais sombreamento. Eu reforço aqui essa dobra da corda. E dela eu já puxo também um sombreamento, tá? Esse exercício aqui, galera, é muito bom também para você treinar a sua coordenação, né? Se você tem um traço torto, dificuldade em fazer cabelo, tá? Isso aqui se assemelha bastante também em fazer textura de cabelo. Isso aqui vai ajudar aí a aprimorar a sua habilidade. Eu sempre falo que no começo, né, de um exercício, de um desenho que você está começando a fazer, é um processo que começa estranho, né? Fica um negócio meio estranho, às vezes meio sem sentido. E às vezes a galera acaba parando, né, no meio desse processo. Tá? Você não pode parar, você tem que continuar. Porque às vezes é através dessa estrutura estranha que você está fazendo que o desenho vai começar a sair. Entendeu? Porque tudo é uma construção, um realismo. Ó, pessoal, vocês percebem como é que eu estou fazendo? Isso daqui a gente vai arrumando ao longo do tempo, tá? Do desenho. Mais uma estrutura mesmo, mas eu vou tentar fazer de uma vez pra gente não perder muito tempo, né? E eu vou acompanhando toda essa estrutura da textura aqui da corda, ó. Você vê que é uma textura que ela se apresenta em vários ângulos, tá? Vou fazer alguns risquinhos aqui, só pra reforçar. Vou fazer daqui de baixo pra cima também. Vou passar um pouquinho o pincel, ó. Só pra esfumaçar. Porque eu não quero apagar essa textura, né? Esse pouco de textura que eu fiz aqui. Essas linhas. Eu não quero apagar, só quero suavizar mesmo, espalhar um pouquinho o grafite, ó. Tá? Depois eu posso vir aqui com a lapiseira e reforçar alguns traços. Principalmente essa área da dobra aqui, que é bem escura, tá? Ó. Na verdade, aqui nesse canto não tem, é... Muito sombreamento. Então, eu vou dar uma clareada aqui, ó. Só uma clareadinha mesmo. Vou escurecer mais desse lado aqui. Isso daqui também, além de ajudar aí na sua coordenação, ajuda na sua percepção também de observar os traços, né? A textura... Ângulos... É um conjunto de coisas, pessoal. Melhora muito, muito mesmo. Então, eu recomendo você fazer... Então, eu vou fazer... Depois eu só venho com a caneta borracha aqui, acertando alguns detalhes. Vou começar aqui agora a fazer um sombreamento mais forte, tá, pessoal? Vocês percebem a tonalidade desse contraste que tá aqui, né, nessa dobra aqui da corda? É um contraste bem escuro, tá? É bacana vocês observarem isso e aplicar no trabalho de vocês, pra que vocês não tenham medo de escurecer também, tá? Aqui essa área, eu vou dar uma sombreada, como é bem escura. Aqui eu vou até passar um pouquinho do esfuminho. Vou preencher bem, ó. E vou fazer desse lado aqui também. Tenta puxar esse sombreamento, galera, bem como tá aparecido aqui na imagem, tá? Lembrando que isso daqui é um exercício. Então, tenha calma, não tem problema se sair um pouco torto, porque você está treinando, tá? É um treinamento. Vou vir aqui agora com a lapiseira e reforçar. Começar a contrastar aqui essa corda, essa textura, né? Você vê que o traço, ele faz assim, ó. Nessa curvatura, na hora que ele vai chegando no meio da corda, ele muda a curvatura dele, ó. Tá? É importante vocês prestarem atenção nisso também. É um sombreamento de risquinhos, né? Que a gente vai fazendo. Onde é escuro, eu vou preenchendo bem, ó. ÓBRE humanagem. E aí, ó. ÓBRE humanagem. ÓBRE humanagem. ÓBRE humanagem. ÓBRE. Amém. Vamos tirar um pouquinho esses riscos aqui. Vamos dar profundidade aqui nas áreas escuras. De perto, a gente olha assim, a gente vê esses risquinhos, né? Mas de longe é outra percepção, tá, galera? Igual textura de pele. Você vai fazer textura de pele, você olhando de perto assim, é uma textura meio estranha. Algumas formas meio estranhas, mas de longe, ao todo da imagem, você vê que fica uma coisa harmoniosa. Agora eu vou vim com a borracha aqui, pessoal, ó, bem chanfradinha. E vou também acompanhando essa textura, tá? Agora vamos dar uma reforçada aqui. E é assim mesmo, tá? Esse vai, volta, é um processo demorado. Como eu sempre falo, é um processo de construção. Tá? Você tá construindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 Vamos pro próximo, pra próxima cordinha aqui, que é essa daqui galera, mesmo esquema, só que essa daqui ela parece que é mais gordinha né, mais cheinha, então você vê que o elemento volume aqui tá bem destacado. Primeiro eu vou começar a fazer a sombra, já vou lá com a minha lapiseira. E aí Vocês percebem que a partir do traçado escuro que eu faço, eu vou puxando. Um sombreamento da mesma tonalidade que esse traçado, tá? Um sombreamento da mesma tonalidade que esse traçado escuro. Primeiro aqui eu estou fazendo a estrutura da sombra escura né, da profundidade, pra depois entrar com a textura. Então, eu trabalho bem aqui com a lapiseira. Tá vendo que a gente tá nessa corda aqui. As vezes, pessoal, o que que acontece? As pessoas que são mais ansiosas, né, no desenho realista, elas não conseguem se focar numa área só. E esse trabalhinho aqui, esse exercício, ele meio que faz você se focar numa área só do desenho, né, que são cada gominho dessa corda aqui. Então, você vê quantas oportunidades que o exercício pode te trazer. Pra você se desenvolver aí no desenho. Vou dar uma esfumaçada aqui. Dá uma quebrada aqui nessa passagem aqui, fazer um degradê. Pode ser que nas primeiras gominhas que você faz aqui dessa corda não fique legal, tá? E é super compreensível, galera. Tá? Não se cobrem tanto. Curta esse processo de aprendizagem. Curta esse processo do desenho sem ficar se cobrando. Que é um exercício. De qualquer forma, o seu cérebro tá absorvendo algum conhecimento aqui. Tá? Então, pode ser que na primeira vez não fique legal. Pode ser que você erre. E tá tudo bem. Olha, eu vou aproveitar aqui essa sombra do esfuminho e dar uma espalhada aqui pra sombrear. T Nay. Tata. 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 E eu tô fazendo aqui, galera, sem narração, é tipo um ao vivo. E eu tô fazendo direto mesmo, porque talvez eu erre aqui também, tá, pessoal? Até as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento erram também, e tá tudo bem, né? Como eu falo sempre que toda vez que eu faço, que eu passo esses exercícios aqui pra vocês, eu também aprendo um pouco mais. Ó, galera, eu vou começar a puxar aqui os traços. Sempre acompanhando ali o formato da textura, tá? Quando você for fazer de baixo pra cima, tenta ligar esses traços com o de cima também, tá? Pra não ficar muito torto. Vou passar o esfuminho aqui. Aonde é mais claro, eu passo o esfuminho bem de leve mesmo, só pra suavizar o tracinho ali, tá? E aonde tem mais sombra, eu passo com um pouquinho mais de força pra espalhar bem. Então, eu vou começar a puxar aqui. Vou pegar o lápis 2B só pra cumprimentar aqui. Vou pegar a borracha. E fazer as texturas mais brilhosas aqui. 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 Agora vamos aqui na quarta goma. Essa quarta goma ela é bem escura aqui na lateral. Vou utilizar aqui na lapiseira. Nessas áreas de cima aqui a gente vai valorizar bastante esse contraste mais forte. Vou sombriando sempre na mesma direção, tá pessoal? Sempre puxando o sombreamento a partir do traço. Pra não ficar marcado. Vou acompanhar aqui o sombreamento da corda, né? E aqui a gente também tem o elemento profundidade. E volume se conectando, né? Todos esses gominhos aqui da corda. Esses elementos estão presentes. Esses elementos estão presentes. Se você tiver dificuldade em fazer esses riscos aqui, pessoal, faz em um papel à parte, tá? Vai treinando um pouquinho aí. E aí E aí E aí E aí E aí Nem vou passar o esfuminho aqui. Eu acho que essa textura tá ficando legal. Então Eu vou passar mesmo o pincel Onde tem textura, pessoal. Não passe esfuminho, tá? Passe o pincel. Se for escuro, você pode dar uma pressão aí no pincel, tá? Agora, se for uma área mais clara, você passa mais de leve. E o sombreamento, pessoal, é sempre feito com lápis, tá? Antes de você esfumaçar, preencha bem com lápis, faz a textura bem com lápis ali, depois você passa o esfuminho, depois você passa o papel higiênico, tá? Eu percebo que tem uma galera que tem o costume de, às vezes, de passar um pouquinho de grafite e depois vim manchando, né? Com o papel higiênico, com o esfuminho, não sabe utilizar muito bem, não tem muita habilidade. E o que que acontece? Às vezes, o desenho fica com aspecto de manchado, tá? Eu vou fazer um vídeo Ajudando quem tiver com essa dificuldade De deixar o trabalho manchado, né? É óbvio que você também precisa ter o cuidado, né? Colocar sempre um papelzinho por baixo da sua mão Porque a nossa mão, né? Ela soa Às vezes, está suja E acaba interferindo no desenho Papel sulfite é comum aparecer uns pontinhos, uns tracinhos Mas se for trabalho, encomenda Trabalho pro seu portfólio, é importante ter Ter essa noção aí da higiene Óbvio, deixa eu ver Senti até que meu traço deu uma melhorada aqui Nessa Quarta goma aqui da corda E é normal que isso aconteça Porque, né? A gente está nessa sequência Fazendo esse tipo de textura Então A sua coordenação motora, ela vai Ela vai se acostumando Se adaptando aos movimentos E aí você começa a fazer Traços cada vez mais parecidos Isso daqui está lembrando bastante Textura de cabelo Veja como está ficando, galera Depois eu vou voltar aqui Arrumar alguns traços daqui Você percebe que a medida que a gente vai praticando Vai melhorando também a nossa percepção Nosso traço E é isso que eu quero passar pra vocês Talvez é um movimento repetitivo É Porém necessário Tá? Aqui nessa área aqui Dessa corda aqui Pessoal, vocês podem perceber Ó Que tem uma luz aqui Que separa um gomo de corda Da outra Tá? São dois gomos de corda Então a gente vai preservar aqui Esse Esse clarão aqui da corda Tá? Que seria Aqui, ó Então Vou colocar assim Só pra identificar mesmo E a gente vai modelando, né Alguns tracinhos Observa bem como está funcionando aqui O sombreamento O sombrem Olha Ó Ó Ó Ó Amém. Aqui nesse pedaço de corda que é bem escuro. Amém. Amém. Aqui não tem muita área de luz, só tem alguns pontinhos. Vamos fazer esse outro pedacinho aqui agora. Coloca um pouco de pressão aí no lápis de vocês, tá, pessoal? Não tenha medo de escurecer, preserve a área clara do desenho e só escureça um pincel depois por cima ou passando um pouquinho só pra espalhar o grafite mesmo, tá? Ó, pessoal, eu estou filmando aqui pra vocês verem como é que fica isso daqui de longe, tá? É lógico que as folhas estão no formato aqui diferente, ó. E no final fica até ficando mais bonito que a própria imagem de referência, tá? Você vê que de longe é outra percepção. Agora, se você olhar de perto, você vê um monte de risquinhos ali, ó. Tá vendo? Mas de longe a percepção é outra. Você percebe que é uma textura de corda ali. E é isso aí, pessoal. Vou fazer mais um pouquinho desse desenho. E depois eu vou estar terminando aqui por conta própria, tá? Porque vai ser mais do mesmo, a mesma explicação. Então, eu vou dar uma adiantada aí no vídeo. Vou mostrar fazendo, tá? E eu vou fazer a outra metade aqui explicando direitinho pra vocês o processo. Então, vamos continuar aqui fazendo mais um pouquinho desse trabalho. Aqui já começa a entrar um pouquinho mais de claridade, né? Bastante profundidade e volume. E pode virar a folha, tá, pessoal? Virar a folha da forma que vocês se sentirem confortáveis pra vocês desenhar. Vou sombriar mais um pouco aqui essa dobra. Percebe que eu vou esfumando e puxando do escuro para o claro esse grafite, pessoal? Depois eu só venho retocando novamente com um lápis. Vou tentar acompanhar aqui a textura. Os traços do desenho aqui são bem mais espaçados, ó. Mas não tem problema, pessoal. A gente vai fazendo umas texturinhas aqui pra ficar parecido. Então... A gente vai fazendo umas texturas aqui pra você e eu só crio. A gente vai fazer umas texturas aqui pra você. Sombre uma mensagem. Então... Então... A gente vai fazendo umas texturas aqui pra vocês. Vou reforçar aqui essas texturinhas e a gente vai passar a borracha. A gente vai passar a borracha. Bora pra próxima gominha aqui, pessoal. E já, já, já vou finalizar esse vídeo, pra não ficar muito comprido. Talvez eu faça uma parte 2 aí, dando algumas breves explicações. E depois fazendo o restante mesmo, talvez uma speed art. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar isso aqui, tá? Então, a gente tá aqui. A gente vai fazer essa corda aqui. Deixa eu dobrar esse papel aqui, ó. Pra ficar mais fácil identificar que só não vai caber. Aqui no vídeo. Tá, a gente tá aqui, então, a gente vai pra essa corda. Tá, aqui no vídeo. Tá? Tá. Tá, aqui no vídeo. Nesse lado aqui dessa corda, as texturas delas são bem mais evidentes do que ali da ponta. Toda vez, pessoal, que vocês forem fazer um traço escuro, puxa o sombramento a partir desse traço, mas vai deixando a sua mão leve, tá? Vai trabalhando o peso da sua mão pra você conseguir fazer uma passagem de degradê. Se você tiver dificuldade em fazer degradê com uma graduação de lápis, você usa outras graduações, tá? Pra ir conectando essa sombra. O esfuminho, ó, você passa nessas laterais aqui, pra espalhar esse grafite, pra suavizar a passagem dele. Tá vendo, galera? Você passa com cuidado pra não acabar manchando também. O fato das vezes ser muito claro aqui em algumas áreas do desenho, né? Não significa que você não tenha que passar ali uma tonalidade ali de grafite. Às vezes é preciso. Pra depois você entrar ali com a borracha, tá? Depois vem retocando, porque o esfuminho, o papel higiênico, ele espalha, né? O grafite, então meio que desbota um pouco também. É importante você vir retocando. Tá vendo, galera? Vem aqui novamente, ó. Agora, eu vou começar a puxar a textura. Uma textura mais grosseira, né? Então, vamos... Tá fazendo uma textura mais grossa. E, galera, vocês perceberam a quantidade de material que eu tô utilizando aqui nesse vídeo. Mostrando pra vocês que não é preciso ter materiais caríssimos. Lápis de várias graduações. É... Papel de desenho profissional. Não, eu tô desenhando com o simples, com o que eu tenho, tá? Tudo depende da técnica, do peso da sua mão, da sua percepção. Beleza, pessoal? Ó, vou passar aqui o pincel. E agora, eu vou começar a fazer a textura aqui. E agora, eu vou começar a fazer a textura aqui. Ó, em volta dessa textura, pessoal, eu vou fazendo a sombra, tá? Com leveza, sem marcar muito. Apesar de ser uma textura bem marcada. Então, vamos lá. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Tem uma hora e pouca aí, fazendo só esse pedacinho desse desenho pra vocês verem o realismo na prática, né? Esses exercícios na prática. Às vezes a gente, eu faço vídeo aí acelerando bastante o processo, porque é um processo demorado de construção, de observação. Mas fica aí o critério de quem quer realmente aprender, né? Vai absorver todo esse conteúdo aí que eu tô passando pra vocês, tá? Eu só vou dar umas retocadas aqui nessas outras cordinhas aqui. Enfim, galera, é isso aí, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta de realismo, gosta de ver esse tipo de trabalho, tá? Quer aprender novas técnicas. Se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, Naider Retratos, tá bom? Se quiser fazer esse desenho e depois me enviar lá no direct pra me avaliar, pra me fazer uma crítica construtiva pra te ajudar, pode estar me enviando, tá bom? Por enquanto, ainda estou conseguindo responder todos. E é isso aí, pessoal, tá bom? Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, a gente continua aqui fazendo mais um pouco desse trabalho, ok? Espero que você tenha curtido. É isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.